Olá, pessoal! Atendendo a um pedido de um assunto muito importante, eu vou falar nesse vídeo sobre como nós devemos viver as nossas férias, como nós, católicos, devemos nos comportar, devemos viver da melhor maneira as nossas férias. Então, eu vou dar sete dicas para você viver bem esse tempo de férias. Primeira dica das férias, planeje sua missa. A gente, quando vai fazer férias, planeja o hotel, planeja o voo, a passagem de ônibus, o lugar da nossa hospedagem, planeja as atividades que a gente vai fazer. Isso é muito importante, obviamente. Você não pode sair nas férias sem fazer esse planejamento. Mas, se você é católico, você deve planejar, em primeiríssimo lugar, a missa. E hoje nós temos muita facilidade. Nós podemos procurar na internet onde fica a igreja mais próxima, se eu posso parar naquele local, naquela cidade, que horas tem missa lá. Eu posso fazer uma ligação para lá, procurar saber se nesse período vai ter missa, que horas vai ter, principalmente e essencialmente, a missa dominical. Eu tenho que fazer de tudo para não perder a missa dominical. A segunda dica, a segunda coisa muito importante, é manter o mínimo de oração. Então, eu tiro férias do meu trabalho, eu tiro férias da minha escola, mas eu não tiro férias de Deus, né? Obviamente. E a gente sabe que sem a oração nós não temos força para continuar. Então, obviamente, que nas férias, quando eu saio da minha rotina, eu tenho que manter uma certa rotina de oração. É claro que os horários vão mudar, é claro que eu vou acordar mais tarde, é claro que eu vou dormir mais tarde, é claro que eu vou ter várias atividades. Mas eu preciso, dentro dessas atividades, planejar um mínimo. Obviamente que, talvez, você não consiga fazer daquela mesma maneira que você faz quando está em casa, com aquele ritmo, ou talvez até o contrário. Pelo fato de você não estar no trabalho, você não estar nas atividades diárias, você tenha mais oportunidade de ficar tranquilamente e rezar mais. Qual seria o mínimo necessário? Depende de cada um, depende da sua vocação, do seu estado de vida. Enfim, cada um sabe aquilo que, para você e na sua condição, é um mínimo necessário. Claro que se você tem o costume, se você tem por devoção, ou até por obrigação, fazer uma hora de adoração por dia, provavelmente, nas férias, você não vai conseguir fazer uma hora de adoração Santíssima por dia. Você nem vai ter o Santíssimo exposto aonde você vai. Mas não é por isso que você não vai ter Deus no coração. Então, o mínimo é aquela quantidade de oração, ou aquele tipo de oração que você está acostumado a fazer, que você tem por obrigação fazer, e que você não deve deixar de fazer, porque está de férias. Então, você vai levar o seu livrinho de oração, você vai levar o seu celular, lá deve ter algum aplicativo. Nós hoje temos aplicativo no celular. Antigamente, quando eu era seminarista, nós devíamos levar um monte de livros grossos. Naquela época, a liturgia das horas eram quatro volumes, e ainda é hoje, mas eram livros enormes. Então, se eu ia passar de um tempo litúrgico para outro, eu tinha que levar dois livros enormes. E isso era complicado. Hoje em dia, você tem aplicativos no celular que você pode ter as suas devoções, as suas orações, inclusive as orações litúrgicas, a liturgia diária, a leitura da Palavra de Deus. Você não pode ir para a missa, não tem missa onde você está durante a semana. Então, você lê o Evangelho do dia, você faz um tempo de meditação, nem que seja breve, mas você precisa fazer esse tempo de meditação. Uma terceira dica que eu dou é aproveite a viagem. Às vezes, a gente faz viagens de várias horas, de ônibus, de carro, de avião, quem sabe até de trem. O que é que você faz durante esse tempo de viagem? Dorme, fica olhando pela janela, fica batendo papo? Pode ser, mas que tal aproveitar a viagem para não perder esse tempo e rezar? Por exemplo, uma longa viagem de avião, de ônibus, dá para você rezar um rosário, talvez mais de um rosário. Dá para você ler um bom livro. Então, leve sempre na bagagem um bom livro, para você aproveitar as horas que você vai ficar esperando numa rodoviária, esperando num aeroporto, que você vai ficar sentado lá na cadeira do ônibus. Você vai ler um bom livro, vai rezar o seu rosário e vai, por isso, aproveitar bem esse tempo. Claro que, se você estiver com sonho, se for muito grande, você também vai dormir. Mas, não deixe de aproveitar esse tempo para rezar. Uma quarta dica para você aproveitar bem as suas férias é fazer visitas ao Santíssimo Sacramento. Como assim? Muitas vezes a gente visita cidades bonitas, lugares diferentes e vale a pena a gente visitar igrejas. Então, vá na igreja, não com a máquina fotográfica, tirando foto. Tudo bem, você pode tirar sua foto. Mas, a primeira coisa que você deve fazer quando entra numa igreja é procurar o Santíssimo Sacramento. Onde está a Capela do Santíssimo, se não estiver no altar morro, mas onde está a Capela do Santíssimo? Então, você vai lá. Se você passar cinco minutos, dez minutos, não vai fazer diferença nas suas férias. E, com certeza, vai fazer uma grande diferença na sua alma. Uma coisa muito importante e muito séria, que você deve ter muito cuidado nas férias. Cuidado com a modéstia. Não existe um modo de vestir-se quando você está em casa, no seu bairro, na sua igreja, e um modo de vestir-se nas férias diferente. Lembre que você é cristão sempre, 100% do dia, todos os dias, todos os momentos. Você é a imagem de Cristo. As pessoas devem olhar para você e não ver uma pessoa qualquer, uma pessoa igual a todas as outras. Embora você seja, mas deve transparecer em você a castidade de Cristo. Então, cuidado com a modéstia. Não existe roupa diferente das férias. A roupa das férias é a mesma roupa, modéstia e casta, que você deve usar em todos os lugares. Independente para onde você for, você deve estar sempre modesto, sempre casta. Ah, faz muito calor aqui. Não é o calor que vai definir o seu tipo de roupa, mas é a sua castidade. Isso sim. Obviamente que necessitaria de um vídeo especial apenas para falar da modéstia nas praias. Então, eu não vou falar aqui, mas eu vou dar apenas uma pequena dica. Muito cuidado com as praias. Praias movimentadas, praias com pessoas que estão semi-nuas ou praticamente nuas. Hoje em dia existem praias em que as pessoas estão literalmente nuas. Então, não é ambiente cristão. Nem você deve ir, mesmo que você esteja modesto, você não deve ir para um lugar onde está todo mundo semi-pelado ou semi-nu. Porque isso não é casto, isso não é modesto. Isso vai ferir a sua dignidade como cristão e vai lhe expor ao perigo do pecado grave. E a gente não pode se expor ao perigo do pecado, porque isso já é pecado. Então, caso você vá para um local de banho, não sei, você deve ir vestido modestamente e longe de pessoas, longe da vista de pessoas que estejam vestidas sem modéstia, que é a maioria dos casos. Aproveitando essa dica da modéstia, eu vou dar uma outra dica, que é os lugares que eu devo frequentar. Então, se determinado ambiente, determinado lugar, eu não frequento na minha paróquia, eu não frequento com os meus amigos da igreja, estando de férias, longe da minha paróquia, do meu paróquio, longe dos meus amigos da igreja, eu também vou fazer as mesmas opções. As mesmas opções significa que eu não estou liberado para ir para a boate nas férias. Eu não estou liberado para ir para uma casa noturna, porque estou de férias e ninguém está me vendo. Deus me vê. Não vamos esquecer isto. Os ambientes que eu frequento devem ser ambientes adequados para um filho de Deus, adequados para um cristão. Então, obviamente que eu vou procurar me divertir, eu vou procurar passear, eu vou procurar descansar, mas eu vou me afastar de ambientes que não me levam para o céu ou que me atrapalham na minha santidade, na minha santificação. Cuidado com as armadilhas. Com relação a ambientes, essas agências de viagens, elas às vezes promovem alguns encontros, algumas coisas que não são adequadas. Então, veja bem o que vai ser feito naquele programa, naquela programação que a agência de viagens está lhe sugerindo. Então, para finalizar, uma sétima dica que eu não sei se é possível, mas em alguns lugares é possível. E eu mesmo já fiz isso algumas vezes, né? Visitando igrejas, às vezes você vê lá um padre dando sopa, né? Você vê. Eu estou falando isso, né? É até engraçado, né? Mas às vezes você vê, em alguns lugares as pessoas não têm costume de confessar e o padre fica lá, um confessionário fica lá disponível. Até mesmo em alguns lugares turísticos, né? O padre fica disponível para atender turistas. Então, uma dica, aproveite as férias também para fazer uma boa confissão. Talvez você tenha aquela vergonhazinha do seu paroco, do seu vigário, mas o padre lá do fim do mundo, né? O padre que nunca mais vai lhe ver, né? Talvez lhe facilite um pouquinho você fazer uma boa confissão. Então, não custa nada você, principalmente se você for passar muitos dias fora, 20, 30 dias fora. Então, mantenha-se na graça de Deus. Aproveite e faça uma boa confissão. Então, espero que essas dicas possam ter lhe ajudado a você viver bem as suas férias. Coloque aqui nos comentários outras dicas, outras sugestões que você faz, algum testemunho que você faz durante as férias, para que a gente possa interagir um pouquinho aqui com esse vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!